Foi impulsado, na manhã desta segunda-feira, Estevão Tavares Vaz como embaixador extraordinário e plenipotenciário da Cabo Verde junto da República Italiana, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros. Isto acontece no momento da conclusão da redefinição sistémica da Rede de Consulados e diplomática da Cabo Verde, com o objetivo de assegurar uma cobertura de todos os países e organizações internacionais. O novo embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde junto da República da Itália promete continuar a trabalhar para a edificação e implementação da política externa, bem como da diplomacia em prol do desenvolvimento socioeconômico de Cabo Verde. Sendo este país a terceira maior economia da União Europeia, existe, portanto, espaço para continuarmos a alargar a cooperação descentralizada, tanto no quadro das relações entre municípios como da intervenção de organizações não-governamentais. Temos de fazer referência também ao novo plano MATEI, adotado pelo governo italiano, assente em novos paradigmas de cooperação para o desenvolvimento entre a Itália e o continente africano. É um importante instrumento que poderá abrir janelas para a cooperação entre a Itália e a Cabo Verde nos setores prediletos e que são cruciais e de interesse para o desenvolvimento nacional. Perante os diversos problemas que o mundo tem vindo a enfrentar, o novo embaixador realçou que é importante a representação de Cabo Verde junto das organizações sediadas em Roma, na Itália. Cada vez mais torna evidente o papel do multilateralismo e do respeito pelos princípios que sustentam as relações internacionais. As questões do ambiente e mudanças climáticas, gestão da água, promoção do desenvolvimento da agricultura e garantia de segurança alimentar preenchem hoje a agenda internacional. Razão porque assinalamos a importância também que deve merecer a representação de Cabo Verde junto da FAO, do FIDA e do PAM, organizações com sede em Roma. Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros realçou que o país está interessado em dar continuidade e também reforçar as relações bilaterais e multilaterais. Desta forma, Rui Figueiredo Soares desafiou o diplomata a continuar a incrementar avenidas de parceria. Senhor embaixador, a Itália é um importante ator internacional e também um parceiro tradicional de Cabo Verde pelo que será do nosso interesse e especialmente do interesse da missão residente em Roma, dar continuidade e reforçar as relações bilaterais e multilaterais, políticas, econômicas e em outros domínios que resultam do cruzamento dessas duas condições. Com efeito, como todos sabem, a Itália é membro fundador ou aderente de importantes organizações como o Sistema das Nações Unidas. Estevão Vaz Tavares terá também acreditação não-residente na Grécia, Turquia e Sérvia e servirá de missão de ligação para os países próximos como Alemanha, Arménia, Bósnia, Macedónia, Montenegro e San Marino.